Mais 866 esportistas foram selecionados para o Bolsa Atleta, programa que patrocina praticantes de diversas modalidades. Dos selecionados, 409 são da categoria nacional e cada um vai receber R$ 925 por mês. Os 457 selecionados da categoria internacional vão receber bolsa mensal de R$ 1.825. Os selecionados praticam modalidades como Karatê, Boliche, luta de braço e Judô para surdos. O Bolsa Atleta foi criado em 2005 e tem como público-alvo atletas e para-atletas de alto rendimento que obtêm bons resultados em competições nacionais e internacionais. De Brasília, Ricardo Carandina. Legenda Adriana Zanotto